Ok galera, outro, isso aqui é outro Porra, o bicho abutório é onde ele bateu, na árvore lá Xiii, tá pro mato Você vai ver o tamanho desse bicho aqui, esse é grande Ele tá arrastando a canoa Gato na árvore Quer que segure? Traz na água, bora ver se ele vem mesmo Tempo fundo Vou pegar a canoa aqui pra levar pra cá Vá vem Vá vem, ó Segura na boca dele E aí, ó Esse é um monstro Levanta aí, quantos quilos, véi? Olha só aí, ó Quantos quilos, véi? Pra eu buscar no fundo ele, ó Cara é bruto Dizendo Tá loco Tá loco É Tá loco Tá loco É É É É Obrigado.